Poleto, um grande amistoso, um amistoso com um aprovado veterano aí, a gente com certeza aproveitado bem o amistoso e hoje é uma preparação para a Taça Paraná e começa a partir de mais, a gente fora dessa amistoso já tem outro amistoso aí contra a Sessão Atlético Batalho no domingo. Então, eu acho que começamos o primeiro jogo, eu acho que a equipe após a final da Copa Amador, está faltando muitos atletas ainda, mas para iniciar a temporada e fazer os preparos físicos, para entrosar novamente, incluir agora os novos jogadores que estão entrando na equipe, é muito importante agora estarmos bem preparadamente físico, então eu acho que os treinos aí durante a semana, a equipe deve continuar aí nas terças e quinta-feira. Próximo jogo com o Batel, equipe profissional aí, então é um amistoso bem forte, para também ver como é que se comporta a nossa equipe. Acho que é isso que tem que fazer mesmo, até a apresentação aí para a primeira partida da Taça Paraná, vamos fazer alguns amistosos aí para nós entrosarmos muito mais a equipe nossa com os novos jogadores aí. Mas com certeza também agora para esse próximo amistoso contra o time do Batel aí, com certeza vem aí a equipe completa aprovar, né Poleto? É, eu acho que para o próximo domingo aí nós vamos estar com a base completa aí, que terminou o Campeonato Amador aí, mais alguns atletas que estão reforçando, mas é início, é início de temporada, é preparo físico, fisicamente nós temos que estar bem preparado para disputar uma Taça Paraná. Então aí durante a semana a equipe está treinando e durante o final de semana e os amistosos para nós fazer algumas jogadas táticas aí. Tchau. 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 Tchau.